Após o desafio dos homens, Yves e Nandinho ficaram novamente em último do ranking. O troco vem e vem a cavalo. É hora de mostrar agilidade na prova dos casais. Tem nada aí, eu não vi. Se preparem para um provão daqueles, tá bom? E cara a cara, eles vão votar. O que vale é aquilo que a gente fala, o que a gente faz. Tem informação da DR. Aí é onde o pau começa a quebrar. Power Campo Brasil.